Matei Siné retém a segunda sala mais ou menos do que o Sanore Sinida ou o Timor-Leste. A fim retém a Matei Siné em uma bala, ela basic fato em acontecimento, contato com a Polícia Esquadra Cristo Rei, que é fato em acontecimento, onde assegura Matei Siné. Também é a terceira versão Polícia Investigação Criminal Esquadra Cristo Rei, que é fato em acontecimento, onde dada a linha Polícia, no ralo de identificação de Matei Siné. O processo de caso de Polícia Investigação Criminal Esquadra Cristo Rei, entrega-se pela Polícia Científica Investigação Criminal K-Pesic, onde continua a ralo de identificação de Matei Siné. Matei Siné retém a parte de um fato. Matei Siné transporta a uma mãe e a mortuária do Hospital Nacional Guido Valadares ao caro funerário. Pesicmos a foto e a mostra-se, mas antes de uma vítima toda a queóscara-se, que é a ida de uma mãe e a becora. Penetela Esquadra Cristo Rei de Teinona Maneída, nem be desconfia suspeito, mas caso refere-se no entrega ou na Bapesic, ato ralo de investigação. Napoleão Silviê, Xiamen.